Máquinas abrindo o caminho. No meio da obra, um gesto chama a atenção. O pesquisador remove com paciência a terra e a poeira, à procura de vestígios da história humana. Enquanto eles removem toneladas de material em minutos, nós passamos dias para escavar um setor de 10, 20 centímetros. É praticamente um trabalho de garimbo. Mas 22 sítios arqueológicos já foram descobertos na construção da rodovia do Arco Metropolitano. A obra vai ligar Itaboraí ao porto de Itaguaí, cortando quatro municípios. Ao longo dos 145 quilômetros da futura estrada, 72 deles escondiam tesouros do período pré-histórico ao colonial. Pedaços de cerâmica, cachimbo e ferro são os primeiros registros da presença de índios, escravos e colonizadores na região. Os operários que constroem a rodovia dão uma pausa no trabalho para conhecer de perto o passado. E ficam fascinados com a descoberta, com as coisas que estão vendo, né? E saem daqui capacitados. Eles chegam ali, se eles encontram um caquinho desse, eles vêm aqui e mostram pra gente. Neste sítio, em Adrianópolis, Nova Iguaçu, os arqueólogos correm contra o tempo. A obra avança e eles precisam encontrar e recuperar o material histórico. O trabalho de garimpo é feito numa área de 800 metros quadrados, do tamanho de um campo de futebol. As escavações começam cedo e seguem até o anoitecer. Vão ser mais duas semanas de trabalho. Tudo para garimpar o passado, antes que o futuro passe por cima da história. É um desafio mesmo. Porque você sabe que a máquina está ali. E que você tem que sair na frente da máquina pra salvar o que puder, pra salvar as suas memórias.